E aí, aqui é o Pena, e pelo canal 2RM Games, galera, eu venho lhes apresentar o jogo Halo War 2, né, na versão beta aí. Vamos acompanhar aí, vamos ver o que o jogo tá oferecendo pra gente aí, gente. E aí, quem... eu peço aí, já de início, pra ajudar o canal, se inscrevam no canal aí, desde aquele like, né, pra ajudar o canal aí, né. Tô sempre trazendo jogo novo aí, né, e... eu gosto de jogar jogo e gosto de apresentar os jogos também, né. Vocês me ajudando, eu consigo trazer mais... é... novidades pra vocês aí. De vez em quando, galera, eu vou olhar pra trás, é porque... A televisão atrás aqui me mostra como é que tá a câmera aqui, tá. Então, como é que tá o posicionamento, tudo, tudo legal. Como tá na versão beta, pode ser que demore um pouco, né. Vamos ver aí. Tá lendo. Ah, entrou aí, ó. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Blitz beta, vamos ver. Se eu vou dar uma... Deixa eu só dar uma... Se eu consigo... Ah, sim. Deve conseguir. Baixar um pouco o áudio aqui, do jogo. Subtitles. Perfeito. Então, voltar lá, galera. o jogo aqui, quick match, é só multiplayer? Ah, bem feito, deve ser mesmo, vamos lá ver, eu vou aqui no duelo, searching for players, procurando os jogadores aí, vamos ver se acha alguém né, estou jogando na plataforma Xbox One, waiting for players, vamos lá galera, entra aí, encontrou um aí, vamos lá ver, só falta seu cara viciado pra caramba, vamos destruir né, vamos ver, joguei muito pouco Halo Wars 1, com certeza vou apanhar gente, mas vamos, é só para demonstrar aí mesmo, começar aí rapaz, uma luz demorada, mas tá na versão beta né, vamos dar um desconto, we've got boots on the ground, all set commander, blitz mode, powering up, game starts in 3, 2, 1, go, ok 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 Let's go, Helljumpers. Underway, sir. We've got our orders. Let's go. Sir, yes, sir. Move out. Put them down, Helljumpers. Drive B contested. Always see the next time. These things are in free. Energy 1. Pressure the charges. Helljumpers ready. They warned us there yesterday, team. E aí o cara me destruiu. O que tem que fazer aqui? 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 Ah, tá em danger. Zona A, LOST Zona C, LOST ENERGY LOW ENEMY IS HALFWAY TO VICTORY CYCLOP'S MOVING OUT WHERE YOU NEED ME? ENERGY DROPED SEMINHA NEED FIXING UP Aqui eu vou construir uma tropa Entendendo Vamos conseguir Você vai nos dois aqui Local units Let's go Copy that, moving Enemy is close to victory Scorpion, Oscar Mike We are go Destruiu É, tem que checar minhas táticas mesmo Porque eu banhei que nem maluco Mas foi legal, gostei Gostei Vamos ver se eu jogo mais um HALFWARS Prewarder Não Ainda não Rapaz Gostei 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 Vamos ver outro tipo aqui Gostei Hila Gostei 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 Ah, agora é um time. Entendi. Amém. 3, 2, 1, go. 2, 1, go. 2, 1, go. 2, go. 3, go. 4, go. 4, go. 5, 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 go. 6, go. E perdemos de novo. Grande abraço.